Amor, você não vai acreditar, estou com vontade de comer uma coisa aqui, aquela abóbora, essa aqui, estou com vontade, lembra? Estou com a mão machucada, sério, vai deixar bebendo essa com cara de abóbora, mas eu estou com vontade dessa aqui, não, acho que eu estou brincando, né, você vai ter que cozinhar ainda. Amor, você vê que quer comer desse chocolate aqui, faz no pose, que é preto, essa você ganhou, essa disputa você ganhou, deixa eu ver se ele quer outro, tá bem bebê, conta para mamãe bebê, achei, pronto, bebê quer três esse, bota aí, bota aí, bota aí que mamãe paga. O Rafael simplesmente colocou a música clássica no carro porque é para acalmar o bebê, o bebê vai escutar funk, ele vai sair cantando funk, talvez seja até um MC. Ele não gosta de funk, eu já gosto, ele não gosta. Bom dia, gente, bora ver o nenenzinho. Olha, tive que soltar a calça porque eu senti que já estava apertando, vou perguntar para o Dr. Kleber, se essa coisa da minha cabeça vai ser normal mesmo. Eu simplesmente ia pegar um chiclete e eu peguei um álcool em gel de novo, eu não sei, em qualquer lugar que eu estou entrando eu estou comprando álcool em gel, meu Deus, tem dois grandes aqui no carro. Olha, peguei um, tem no carro, tem na bolsa, lotado, gente. Gente, eu ia pegar um chiclete, aí às vezes eu paro de raciocinar e eu peguei o álcool. Bebê satisfeito, comi fruta, pão de queijo, vontade de comer um doce e carne, estou com uma vontade de comer churrasquinho. Que horas são? Está perto do almoço já? Eu peço, hein? Aqui, amor, que horas que não. Como é que é? Gente, deixa eu contar para vocês, porque eu estava prestando tanta atenção no Dr. Kleber, que eu nem gravei lá. Agora eu vou contar tudo para vocês. Saindo aqui do Dr. Kleber agora, gente, graças a Deus. Acabou a minha escravidão, eu posso fazer tudo. Pode dirigir, pode pegar água, comprar comida, amém. Posso fazer tudo. E meus exames também, tudo certinho. Eita, eu mostrei tudo aqui, o celular, tudo. Foi? Acho que não. Acho que não. Você mostrei também? Estou feliz. Tietias e tietias, nosso bebê cresceu. Cresceu um pouquinho. E eu nem tirei foto hoje, mas deu para ver muito mais do que na ultração passada, que a gente fez segunda-feira. Que passou. Que eu tinha feito só aquela por cima, né? E nós temos a notícia também muito boa, que não tem risco de descolamento da placenta. No momento, até agora. Está tudo certo até agora. E qual é a outra notícia? Outra notícia que a gente pode voltar a pimbar. O Rafael está tão feliz aqui, não está se aguentando na roupa. Amor, para cá você está indo? Você está indo? Você vai comer? Ai, eu estou virutando. Isso eu estou mesmo, não vou mentir. O doutor liberou eu fazer caminhada. Musculação ainda não, por conta que é muito esforço. E liberou também eu ir para a casa da barra. Eu já vou chegar lá em casa, eu já vou fazer minha malinha. E só que sem estripulinha, né? Sem exageros. Do jeito que eu sou exagerada. Ele mandou eu ficar quietinha de máscara e muito repelente. E agora, gente? Diga aí, se não é coisa de Deus. Fiz mais de 100 exames. Acho que deve ter 100 exames ali, né? E doença nenhuma, nada alterado. Eu falei, nossa, o tanto que eu compro besteira. Pelo menos o colesterol, acho que vai estar um pouco alto. Nada, nada, nada. Tudo certo. Eu queria ser mudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Quando você me deixou tão sozinha